Ok. Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo aqui assistir a esta apresentação e a nossa sessão. Só dar aqui uma nota em relação ao trabalho que eu vou apresentar. É um trabalho que é uma colaboração de um conjunto de três pessoas, eu, a Marta, que acabaram de ouvir, e o Nuno Mateus, que é um pós-doc do grupo de edifícios da FECUL. É um trabalho que é particularmente pertinente ao tema desta nossa sessão, a Passive House. Eu acho que em relação aos resultados que a Marta obteve no que apresentou mesmo agora, eles são bastante encorajadores e deixam-nos esperança, porque se já se consegue ter um escritório tão bom com a norma Passive House, quando fizerem uma Passive Office, então é que vai ser mesmo uma loucura. Porque quando nós olhamos para o Nuno, pensamos que o Office não é um fit óbvio para esta norma. E, portanto, mesmo assim, porta-se extremamente bem. Nós vivemos um contexto. A minha apresentação sai um bocadinho fora da corrente das apresentações que temos visto, mas está muito relacionada com a Passive House. e aparece, no fundo, tentando responder a uma pergunta que nós fizemos, e que eu vou apresentar-vos uma resposta, que espero que vos interesse, e que tem a ver com a ideia de uma rede elétrica dinâmica. A ideia de um chavão que nós estamos a ouvir, que é a transição energética. A própria Ana também referiu aqui um bocadinho. O consumidor passa a ser produtor de energia. No fundo, a ideia de uma relação mais dinâmica entre os edifícios e a rede. Isto quer dizer que o edifício pode ser desafiado a consumir energia num momento em que poderia não precisar, e pode depois ser novamente desafiado a não consumir energia num momento em que iria precisar. E, portanto, uma rede bidirecional entre o edifício e a produção, entre, por exemplo, um carro elétrico, o edifício e a rede, não é esse o tema da minha apresentação, mas andamos em torno deste problema. O que é que seria ideal para termos uma máxima incorporação de energia renovável? O ideal era o consumo poder adaptar-se à produção de energia renovável. E, portanto, isso obviamente não é estritamente possível de se fazer, porque isso significava que se estivéssemos de noite e estivéssemos sem vento e não tivéssemos muita água nas barragens, não podíamos consumir. E, portanto, obviamente é muito difícil chegar a esse ponto. No entanto, a crescente incorporação de energia renovável na rede cria novos desafios. Um desafio que é conhecido, ou que recentemente se começou a tornar mais conhecido e que eu acho piada, sobretudo em português, que é o pato fotovoltaico da Califórnia. Isto parece ou um prato, uma coisa que se come, ou um pato que se vai caçar ali para o Alentejo, portanto, criando uma nova dinâmica. Vamos todos perseguir o pato fotovoltaico da Califórnia para depois o podermos comer. Eu não sei como é que isto fica na tradução simultânea. Fica bem. E, basicamente, o que é que é esta coisa do pato? Isto, o que é que nós temos? Nós temos uma procura. Nós temos uma necessidade energética típica do sistema de consumo de energia e ao qual o sistema eletroprodutor tem que responder, que é esta linha aqui. Vamos pensar só na linha de cima. Está bem? De todas. Na linha de cima de todas. Esta linha é a necessidade básica. Na medida em que se comecem a introduzir mais e mais painéis fotovoltaicos na rede, esta zona central que ocorre a meio do dia começa a descer em termos de necessidade de produção convencional. E, portanto, as centrais a gás, vamos pensar, passam a responder não a isto que vocês veem aqui, mas a esta linha mais a cheio. Mas, depois, ao fim da tarde, quando o sol se põe e as pessoas chegam a casa, temos um enorme aumento, uma rampa de procura e de necessidade energética. Portanto, nós, essencialmente, estas oscilações que vemos aqui na rede são causadas por duas coisas. Esta aqui do fim do dia, que é a cabeça do pato, é devido ao residencial. É chegarmos a casa, tomar ducho, ligar a televisão, o que for. E, depois, há aqui um saltinho aqui a meio do dia que são os edifícios de serviços a pedir arrefecimento. São, assim, os dois temas que é preciso resolver. Eu hoje vou falar... Eu hoje vou falar de como é que a Passival se pode ajudar a baixar a cabeça do pato. Ok? Não estavam à espera. E, portanto, se nós conseguimos baixar a cabeça ao pato, ele não vê o chumbo a vir. Não, se nós baixarmos a cabeça ao pato... E, atenção, que eu não sou nada caçador nem bélico, é só para vocês saberem. Se nós baixarmos a cabeça ao pato, nós vamos reduzir aqui a necessidade de queimar gás para suprir esta demanda. Percebem? Portanto, se nós tivermos um perfil... Se o perfil de procura de energia fosse um arco igual ao fotovoltaico, que era uma coisa que estava assim aqui desenhada, nós não teríamos que utilizar gás. Ok? Bom, como é que se faz isto? Faz-se com storage. Olhando aqui especificamente para o perfil residencial em Portugal, isto são dados trabalhados pela Marta, o que é que nós verificamos? Verificamos que, no final do dia, e em particular no inverno, temos um aumento, em relação ao baseline, a meio do dia, de 100% das necessidades de energia elétrica residenciais em Portugal. Isto é muito mais acentuado no inverno do que na meia-estação, porque no inverno vamos ter muito mais aquecimento de espaço com sistemas elétricos, que em Portugal muitas vezes ainda são os chamados aquecedores ao óleo, que não são ao óleo, não é? Porque não tínhamos que meter óleo, portanto aquilo não é óleo, mas tudo bem. Tem lá óleo, aquecedores com óleo lá dentro. E, portanto, esses aquecedores geram aqui um consumo muito substancial que se relaciona com a cabeça do pato. E, portanto, se nós baixarmos este consumo, baixamos a cabeça ao pato e o animal vai sofrer menos. E, portanto, agora o próximo passo é como é que uma rede, uma smart grid, e uma casa, uma passiva, se pode relacionar com isto. Bom, se nós tivermos, como a Ana falou, um sistema fotovoltaico, seja na casa, seja na rede elétrica, e depois tivermos um sistema de aquecimento interior, como a Marta também abordou, que utiliza bomba de calor, o que é que nós passamos a ter? Passamos a ter um sistema que converte a energia elétrica de Espanha em calor para o interior do espaço. E, com esse sistema, nós podemos tentar armazenar energia. Quando pensamos em armazenar energia, o óbvio é pensar em baterias, como aquela famosa bateria da Tesla, que é um bocadinho como os carros, está sempre a aparecer na televisão, mas nunca mais chega. E, portanto, essa bateria da Tesla, de facto, responde a esta necessidade. Porque nós poderíamos carregar a bateria Tesla, por exemplo, da 1 às 5 da tarde, com o sol, com a energia fotovoltaica, e depois, à noite, quando chegávamos a casa, usávamos a energia da bateria para aquecer a água, para ir tomar a ducha, para aquecer a sala, por exemplo. Isto tem mais a ver com a sala da casa, as zonas de estado, do que propriamente com os quartos. porque é a ideia de nós aquecermos a zona de estar ao final do dia na casa. E, então, quando nós pensamos em armazenamento de energia, a forma mais óbvia é a bateria convencional, a bateria, por exemplo, de iões de litro, etc., que se utiliza já em sistemas fotovoltaicos. Só que esses sistemas de armazenagem em bateria convencional são, de facto, muito caros. Ora, nós, nos edifícios, temos um potencial de bateria térmica. Isso quer dizer que eu poderia, por exemplo, aquecer a casa num momento em que eu não estou, portanto, da 1 às 5 eu estou a trabalhar e quando chega a casa às 6, a casa está quente. E porque está quente, eu não vou recorrer depois à utilização de energia das 6 às 10 da noite e energia para aquecimento. Ok? E, portanto, é a ideia de utilizar o edifício como bateria térmica, lá em cima, no título. E isso, em inglês, chama-se o BAB, Building as a Battery. o edifício como bateria térmica. Ok? Então, como é que isto funciona em termos de perfis? Desculpem. Isto funciona de tal forma que, quando está sol, eu aqueço a casa. Estão a ver ali uma temperatura do espaço a subir. Ok? Depois, quando eu chego, ela ainda está quente e, portanto, eu só uso um bocado da energia que eu usar para aquecer, que é este bocado aqui, a cinza escuro, sendo que a cinza clara é um conjunto de energia que eu vou recuperar da energia que eu coloquei dentro da sala. Portanto, eu aqueço quando não estou para quando eu chegar ainda estar quente. Isto, na prática, é isso. Ok? Aqui, a parte mais técnica, não vos vou maçar, mas vou-vos dizer que o passo seguinte deste trabalho foi estudar o funcionamento deste sistema na prática. Ok? Aqui também dar um bocadinho um passo atrás que é, embora a simulação seja muito importante na nossa capacidade de otimizar e melhorar os edifícios, não deixa de ser muito importante medir porque as ferramentas de simulação têm uma precisão limitada e, portanto, neste caso, entendemos nós que era preciso ao medir. Ok? E então, o que é que fizemos? Fomos à minha casa? Fomos... Isto é muito científico. Fomos à casa da Marta? E depois fomos ao Airbnb e mandámos uns alunos aqui para Ilhavo passar dois dias magníficos, obviamente, porque estavam em Ilhavo, na Passive House e medir a Passive House. Ok? Como é que nós fizemos as medições? Fizemos à noite, que era para não termos o impacto do sol, porque isto pretende olhar para a energia que se coloca dentro do espaço e a energia que se consegue retirar. procurámos que as condições fossem semelhantes nos três salas dos apartamentos, monitorizámos o calor que colocámos nos espaços e, a seguir, utilizámos esses resultados para poder ter um modelo calibrado destes edifícios, um modelo que nós sabemos corresponde à realidade. E com esse modelo fomos calcular a eficiência destas baterias térmicas. O que é que isto quer dizer? é a pergunta mais simples e tem a ver com quando eu coloco energia, calor dentro da sala, da 1 às 5 da tarde, por exemplo, quanta energia é que eu consigo retirar? Se a eficiência for, por exemplo, 30%, isto não vai correr muito bem, porque de cada três unidades de energia que eu coloco de calor dentro da sala só consigo retirar uma. É pouco. E, portanto, era preciso obter estes números. Para obter estes números, só para voltar a frisar, medimos com cuidado a seguir pusemos em funcionamento um modelo calibrado de cada apartamento e é com estes modelos que depois se retiram as eficiências de uma forma precisa. Isto são algumas características dos espaços, não é muito importante. O apartamento, o meu é antigo, é de 58, mas já tem algum isolamento porque foi remodelado. O da Marta é mais recente. A Passivals é feita de raiz. É engraçado porque o edifício, esta casa em Ilha, parece antigo. mas na verdade é todo feito do zero e isso também vai-se perceber a qualidade dele. E, portanto, o que é que vocês acabam por ter neste trabalho aqui que eu acho que tem imensa piada? Vocês ouvem imenso falar nesta sessão e noutras da qualidade da Passive House e aqui vamos comparar, mas comparar mesmo. Isso pode ser interessante porque nos permite ter uma noção clara da sua qualidade. os resultados do trabalho são coisas deste género. Desculpem que eu estou meio adoentado. Nós começamos a aquecer o espaço aqui no momento zero durante 4 horas. Depois desligamos o aquecimento. Já estávamos aqui a 24 graus e ele vai arrefecer. Aqui em baixo é a temperatura exterior deste dia, 14 graus, mais ou menos. Aqui é numa das casas. Na outra casa a mesma coisa, aquecemos de 21, neste caso levámos até 26. Deixámos arrefecer, estavam novamente 14, 15 graus. Na Passive House voltámos a aquecer de 21 a 26, desligámos, era em ilha, estava mais fosquinho, média de 10. Reparem que isto não influencia a medição na medida que isto vai calibrar o modelo e depois com esses modelos calibrados todas as eficiências são calculadas com a mesma temperatura exterior. essa também é a vantagem. Porque esta coisa de medir, tirar-se aqui 10 segundos para vos dizer, medir é uma coisa muito perigosa neste sentido. Nós dizemos assim, eu medi, portanto, como eu medi já tenho a realidade. E se calhar podem pegar num exemplo simples que é qual é a temperatura de uma pessoa. Medir a temperatura não é assim tão fácil. Se eu medir na testa tenho uma temperatura, se eu medir aqui tenho outra temperatura e por aí adiante. E no caso dos edifícios a grande dificuldade em medir às vezes ou sempre é o que é que eu medi, condições é que estavam, como é que estava o edifício. Não é assim tão fácil. Não basta ir lá medir porque muitas vezes a medição não está correta. Neste caso, houve muito cuidado com as medições mas depois não são os puros resultados das medições que nos permitem comparar e vocês percebem logo isso. Porque a ilha estava mais frio. Mas se eu depois for fazer um modelo com o modelo de cada uma das casas já posso comparar os modelos. Foi isso que fizemos. O modelo tem resistências e condensadores que pretendem caracterizar as perdas térmicas entre a casa, entre cada sala e o exterior e a capacidade térmica de cada espaço. Estas salas eram semelhantes em que tinham todas uma boa inércia térmica. No entanto, a resistência térmica às perdas são bastante diferentes como seria de esperar. Já voltamos um bocadinho para trás. No contexto do estudo depois analisámos vários cenários que têm a ver com momentos em que o espaço é aquecido e momentos em que o utilizador chega. Mas eu queria chegar aqui a este quadro que me parece ser o mais relevante. Até este aqui é o mais interessante para a nossa análise. Então, o que é que nós verificamos? Verificamos que consoante a temperatura exterior, pensem um dia que o já máximo é 10, a mínima aqui se me recorda, Marta, acho que eram 3, o ΔT é 8 ou alguma coisa assim, até um dia que o já máximo é 15 e aqui tem eficiência como bateria térmica dos diferentes espaços. PH é Passive House, Double Apartment é um dos existentes e o Single é o outro. E o que é que nós vemos? Vemos que como seria de esperar quanto mais calor está na rua quando lá fora é um dia de temperatura máxima de 15 que para nós em Portugal ainda é um dia de inverno se calhar para outros países eles desatam-se a rir mas aqui para nós ainda é inverno mas vamos pensar num dia mais ameno de inverno é relativamente possível eu colocar energia dentro de apartamentos mais convencionais e conseguir voltar a retirá-la ou seja, obtenho eficiências da ordem de 70% mas quando começa a ficar frio e é quando está frio que eu vou ter muita necessidade de aquecimento e portanto o potencial de bateria é mais relevante porque eu tenho mais necessidade e a bateria só serve se for precisa a energia eu começo a ter eficiências nos apartamentos convencionais que chegam a estar abaixo de 50% que é um bocado desesperante no caso da Passive House o valor da eficiência é bastante robusto bastante insensível à temperatura exterior e é da ordem dos 80% 80% 82% é um valor excelente eu vi no outro dia um programa muito interessante na verdade era um blog sobre a eficiência de um carro elétrico ou seja não era propriamente uma peça jornalística era um utilizador que estava a falar sobre isso e na verdade a eficiência de bateria de um carro elétrico na prática também é da ordem dos 80% porquê? porque o processo de carga em alta velocidade que são aqueles carregamentos rápidos que são necessários frequentemente aquece muito a bateria e portanto perde-se logo uma parte da energia depois a própria bateria do carro de um dia para o outro como acontece com os telemóveis perde mesmo não estando a ser usado o carro perde 2 ou 3% esta acumulação entre o calor no aquecimento e o que eles chamam o ghost drain da bateria dá eficiências também na ordem dos 80% portanto curiosamente nesse sentido estes 80% são muito encorajadores e revelam claramente que existe um potencial isto é com outro ciclo mas não é importante podemos estar aqui existe um potencial muito claro de uma casa que se integra numa smart grid podendo absorver energia a meio do dia vinda de produção fotovoltaica para devolver essa energia à tarde quando ela é precisa reparem que no caso da Passive House eu não tenho aqui esses gráficos mas nas experiências da Passive House para vocês perceberem quando vamos a uma casa convencional isto aqui percebe-se reparem bem faltam aqui algumas linhas mas se pensarem que isto é o 21 vocês percebem que nós começamos a 21 aquecemos a casa vamos pensar que este processo começa às 2 da tarde nós aquecemos até às 6 ok mas só às 10 da noite é que a casa voltou a estar a 21 graus não sei se estão a ver e lá fora estavam 9 graus ou seja este tipo este nível de qualidade de envolvente que o standard Passive House assegura é de tal forma que é expectável que casas tipo Passive House possam ser aquecidas com energia fotovoltaica apenas a meio do dia ou seja não havia qualquer utilização havendo sol não havia qualquer utilização de energia convencional para aquecer ok portanto por um lado tem uma eficiência muito grande entre o que colocam e o que voltam a tirar ok por um lado tem isso por outro lado tem este potencial quase de funcionar só durante o dia e nesse sentido nós consideramos quando digo nós refirmo aos três autores deste trabalho que este estudo levanta aqui ou revela claramente um potencial enorme de bateria térmica da Passive House por um lado por outro lado também demonstra em conjunto com toda a informação que já existia sobre a qualidade deste tipo de casas é também de facto uma demonstração da sua qualidade e obrigado Guilherme só uma pergunta muito rápida porquê que não temos mais casos destes porquê que nos falta a todos para 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 termos estas práticas estas soluções mais Passive House por exemplo mais para eu não sei se sou a pessoa mais adequada para dar essa resposta mas ou pelo menos a procura de soluções que tenham a ver com este alinhamento eu acho que tem muito a ver com o clima nós temos um clima que não é muito rigoroso e ao não ser muito rigoroso não está no centro das nossas prioridades a questão toda do isolamento e do conforto e isso é uma coisa que eu pessoalmente verifiquei quando estive nos Estados Unidos durante vários anos em que comecei por viver num sítio muito frio em Boston onde nunca tive frio dentro dos edifícios antes pelo contrário até se andava de t-shirt e depois quando fui para Sandier que é um clima parecido com o de Faro vamos pensar já passei a ter muito frio ou seja isto dentro nos Estados Unidos quando o clima é mais ameno que é o caso de Portugal nós tendemos a não dar importância e a esquecermos mas na verdade é indiscutível que uma passiva num clima muito frio como seja na Alemanha Noruega etc tem um impacto maior mas ela em Portugal havendo menos necessidade de aquecimento pode ter a mais-valia de quase não ter necessidades de aquecimento e eu acho isso também muito aliciante e um ótimo ponto o sales pitch eu acho que ele tem uma pergunta estás a fugir à outra pergunta se nós temos melhores edifícios ou não cá em Portugal nos últimos anos nos últimos 5, 10 anos temos melhores edifícios acho que estamos no bom caminho ok vamos para acho que não acho que está igual está igual muito bem ok ok